Olá, 19 unidades de hospedagem do Sesc integram a lista dos melhores hotéis do mundo. O reconhecimento é do TripAdvisor, site de viagens que fornece informações e opiniões sobre conteúdos relacionados ao turismo e promove anualmente o prêmio Traveler's Choice, concedido a partir das avaliações dos viajantes. Foram agraciados com a premiação Sesc Guaxuma, em Alagoas, Sesc Piatã e Grande Hotel Sesc Itaparica, na Bahia, Hotel Ecológico Sesc Iparana, no Ceará, Sesc Caldas Novas, em Goiás, Sesc Pousada Ouro Preto e Sesc Pousada Poços de Caldas, em Minas Gerais, Sesc Bonito, no Mato Grosso do Sul, Hotel Sesc Porto Cercado, no Mato Grosso, Sesc Cabo Branco, na Paraíba, Sesc Caiobá, no Paraná, Sesc Nova Friburgo e Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro, Hotel Sesc Torres e Hotel Sesc Gramado, no Rio Grande do Sul, Hotel Sesc Lages, Hotel Sesc Cacupé e Hotel Sesc Blumenau, em Santa Catarina, e Sesc Bertioga, em São Paulo. O Hotel Sesc Lages, em Santa Catarina, também foi classificado em sexto lugar entre os 25 hotéis mais econômicos do Brasil. Para conhecer as unidades hoteleiras do Sesc, visite www.viajecomsesc.com.br